Música Aqui nós vamos falar a verdade Doa a quem doer Se você não gostar Desligue ou mude de canal Tá? Que eu não também, ó, tô cá e andando, ok? Muito bem Muito bem Dylan, para com isso, tá me assustando Boa noite A imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil E de todo o mundo Aqui é Márcio Russo no canal Russo Bascaíno 22 E compartilhe esse vídeo aqui Para mais amigos Cruz Maltinos Conhecerem o nosso simples E humilde trabalho Seja membro do nosso canal Que ajuda demais o nosso conteúdo Aqui a ficar de pé Meus amigos Vamos dar uma notícia agora Aqui em primeira mão E Posso falar para vocês Cobrem ao Pedrinho Já falei Você é sócio estatutário Que votou O Pedrinho ser presidente Que você continuou na permanência Da 777 Partners Dentro do clube de regatas Vasco da Gama Com os contratos blindados Você vai ter que cobrar Vamos abrir a tela E temos um jogador Uma das nossas relíquias Um dos nossos jovens Grandes talentos do futebol Desmaltino Que pode ir para o futebol Do exterior E aí A gente vai falar Por que a situação Por que a sacanagem Por que a putaria Principalmente Nessa empresa Comandada pelo Ex-laficante Joshua Under Que só quer saber De ganhar dinheiro E usar Os nossos Jovens talentos Para chegar lá fora E revender Por um preço Muito Mas muito Maior Pois Vasco E Genova Que é a equipe Também da 777 Partners Comandadas Pelo ex-laficante Joshua Under Ele iria Praticamente De graça Porque é o jogador Da própria empresa Desse cidadão Desse cara Que caga Para o Vasco Preste atenção Marlon Gomes Pode ir para o Genova Na próxima temporada Começa a usar Nossos jovens talentos O Vasco Está sendo Praticamente Como uma prostituta Abrindo as pernas E a 777 Partners Comendo o Vasco Essa é a realidade Que estão levando Os nossos jovens talentos Para fora E a gente tem que mostrar A realidade aqui Vamos mostrar a tela Isso é uma sacanagem Isso é uma ajudaria Contra a instituição Contra o Vasco E o Marlon Gomes É um dos jovens Grandes talentos Pode ter certeza Que é um jogador Que se for Vai fazer Muita falta ao Vasco Olha só Genova Está interessado Na contratação De Marlon Gomes Arena Cruz Maltina Marlon Gomes Está Atraindo o interesse Do Genova Clube da 777 Partners Que está considerando Contar com o jogador Não há Nada ainda Foi decidido Mas o clube italiano Trata o Meia Como futuro talento Fica de olho Nos próximos meses Está aí Marlon Gomes Aqui a notícia Em inglês A notícia do Fabrício Romano Está aí o nosso jovem talento Marlon Gomes E meus amigos É por isso que a 777 está no Vasco A 777 vê no Vasco da Gama Um dos maiores Um dos maiores clubes Em jovens talentos No futebol mundial Aqui É descoberto Sempre um craque Na base do Vasco No sub-15 No sub-17 No sub-20 No dente de leite Esses caras Só estão no Vasco Para vender e revender Nossos jovens talentos Para eles custo zero Pois o Vasco É da empresa deles E iria para o Gênova Só Trocar de clube Não ia ter Custo nenhum Pois ele está indo Para o Gênova E depois sim Indo para o Gênova E o jogador Se destacando Como ele possa destacar Porque é um grande talento É um craque de bola A eles venderem Com preço absurdo Para Faturar dinheiro É por isso Que eu falo a vocês Torcedores Cruz Maltinos E sócios estatutários Que votaram no Pedrinho A gente lutou Para o Pedrinho não entrar Para isso Para acabar com essa Pilandragem Para acabar com essa Vagabundagem Essa empresa Está cagando Para o Vasco Essa empresa Pouco se importa Para o Vasco Essa empresa Só vê Núcleos No Vasco Núcleos Pegar As nossas joias Os nossos jovens talentos Pegar Transferir Para os clubes Que eles têm O Gênova O Stanley de Lede Na Bélgica O Gênova Na Itália O Red da Berlim Na Alemanha Pegar esses jovens Jogadores do Vasco E jogar no futebol mundial Para depois sim Vender para um preço Um preço aí Praticamente triplicado O Vasco Pegando aí Não ganhando Porra nenhuma Porque a empresa É a dona da SAF Os 70% São deles E quem se fode É o clube de regatas Vasco da Gama E praticamente Que não ganha Nenhum tostão Quem ganha É a 7777 Vártires É realmente Uma situação Onde o Vasco Entrou Numa verdadeira furada Queríamos Que um presidente De oposição Como o Levin Disputou até sábado A gente fala isso aqui Infelizmente Porque ele não entrou Poderia Brecar isso Tem muitas coisas Nesses contratos aí Que está Principalmente Nos nossos jovens talentos E se o Pedrinho Tiver Pelo menos Ser um grande Vascaíno Ter moralidade Lutar pelo Vasco Você Vascaíno Tem que cobrar o Pedrinho Para mostrar esses contratos Pois essa filantragem Não pode continuar O Vasco Não é prostituta O Vasco Não é piranha Desses caras Tem o Rayan No mercado Tem vários jogadores Da base Que eles estão Já aí Contactando Para vender Para pegar Para ir para esses clubes Ir para o Reta Berlim Ir para o Genova Espalhar Jogadores Do Vasco Pelas Pelas equipes Que a 777 é dona E aí depois Se vender Para ganhar dinheiro Muito dinheiro O Vasco Virou um campo De negócios Para a 777 Parques E é por isso Que o Pedrinho Tem que pegar E mostrar Esses contratos Só que o Pedrinho Só que o Pedrinho Espera aí Por favor Tem que ser cobrado Para vocês torcedores Que votar no Pedrinho Quem a gente não sabe Porque a Chapa Amarela Que está aí Ela sabe Tem gente da Chapa Amarela Que sabe desses contratos Que sabe Que tem Desses contratos Da 777 Com o Vasco Sabe Que tem muita sacanagem Sabe Que tem muita putaria Sabe Que tem coisas Que só tem benefício Para essa empresa Vagabunda Americana E o Vasco Se fode nisso Meus amigos O Vasco Chupa pirulito Essa é a situação E é por isso Meus amigos O que fizeram No Vasco Principalmente Com essa empresa É uma sacanagem Não só o torcedor Do Vasco Uma sacanagem E a gente Pede ao Pedrinho O Pedrinho Que é o presidente Eleito Para ver isso Para agir Como o Vasco Caindo Pois o que está acontecendo Principalmente Com nossos jovens talentos Sair É a gente dando De graça Pois o Vasco Perdeu todos Os seus direitos Principalmente Do futebol Os jogadores Que serão vendidos Para clubes Do exterior Saem do Vasco Vão para outras equipes Da 777 E depois disso Ser transferido Para uma outra equipe Com um preço Milionário E o Vasco Chupando pirulito Temos que cobrar Temos que agir Isso que a gente tem que pedir A você Sócio Cobrar o Pedrinho Soluções E verem esses contratos O que está acontecendo Não é possível Que nada Apareça Nada tem transparência Principalmente dessa empresa Vagabunda Chamada 777 Então está aí a notícia O nosso grande Marlon Gomes Pode estar aí Se transferindo Para o futebol da Itália E paz meus senhores O Genova da Itália A equipe Da 777 Sete Batas Comandadas Por Joshua Meus amigos Um casaca No coração De todos vocês Estamos juntos Nessa luta Nessa batalha Em amor Em uma só Instituição O Clube de Regatas Vasco da Gama Uma ótima noite De quarta-feira A todos Grande feriado A todos vocês E um casaca No coração De cada Cruz Maltino Espalhado Espalhados Por esse mundo Valeu pessoal Um grande abraço O tunear De cada Cadê A seguir A seguir A seguir A seguir